Matemática, simples, simples, simples e prática Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula É com muito prazer que eu trago para você a correção da questão número 25 da primeira etapa da SAS 2021 cujo tema é produtos notáveis, mas especificamente soma pela diferença Essa é a videoaula com a correção da última questão, da questão número 25 Você encontra nessa playlist a correção de todas as questões que caíram nessa prova e é uma ótima oportunidade para você, estudante focado, tirar suas dúvidas em relação a várias habilidades que são cobradas nos vestibulares, nos concursos públicos, no Enem e na SAS, não é mesmo? O produto raiz de 3 menos raiz de 5 que multiplica raiz de 3 mais raiz de 5 é igual a quanto? Então a gente chama isso aqui, lá no oitavo ano do ensino fundamental, de produtos notáveis E no caso da soma pela diferença ou da diferença pela soma A gente sabe que o produto da soma pela diferença ou da diferença pela soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo Como eu não gosto muito de decorebo, vou fazer para você aqui no chuveirinho Vou conjugar o verbo chuveirar A gente multiplica o primeiro pelo primeiro Raiz de 3 por raiz de 3 dá raiz de 9, mas raiz de 9 é 3 E o primeiro pelo segundo, raiz de 3 por raiz de 5, raiz de 15 3 vezes 5, 15 Raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 15, porém dessa vez negativo É 1 por todos e todos por 1 Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que por sua vez é 5 E agora como a gente tem mais raiz de 15 e menos raiz de 15 São opostos, se anulam Na matemática os opostos não se atraem, eles se anulam, né? Sobrando assim 3 menos 5, que é menos 2 Alternativa correta, letra D De Deus, bom Deus do Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você E que nos abençoe a todos E que nos abençoe a você